A esposa de André Valadão, Cassiane Valadão, abre uma caixinha de perguntas com o tema Mãe e Filhos, além de expor como ela instrui seus filhos, especialmente Lorenzo, o primogênito, na oportunidade uma seguidora, após ela e André Valadão irem juntos com Lorenzo para um show de Justin Bieber, perguntou o que ela acha que Lorenzo aprendeu ou aprende gostando de Justin Bieber, confira. Ele teve fases difíceis como não querer tomar banho e questionar tudo? Até que não, assim, ele sempre foi de boa, hoje já tomou dois banhos, né filho? Gosta de tomar banho. Três antes da escola. Três banhos. Depois, depois já sei. E sobre questionar tudo, não. Lorenzo é muito tranquilo. Como ser uma mulher equilibrada sem gritos? É tão difícil pra mim. Eu não sou de ficar gritando, né filho? Mamãe é tranquila. Não, gente, você fica gritando, estressa os meninos, estressa o marido, a casa fica o ambiente pesado, tenta contar até desce e equilíbrio. Sabe onde ela brinca muito com o Lolo? Não. Não. Como ajudar o filho a descobrir o chamado de Deus pra sua vida? Muita oração, muita conversa. Você vai percebendo, né? Aquilo que seu filho vai se identificando mais na igreja, envolvê-lo na igreja. Ele tendo experiências com o Espírito Santo, rapidinho. Ele vai descobrir. Filho com 15 anos quer namorar. O que fazer? A menina parece legal. Gente, não é idade. 15 anos é muito novo. Aqui em casa há quantos anos, Lolo? 18. Sai fora. São duas crianças 15 anos. Antes dos 18 anos? Não, né, Lolo? Só que ele entende por que não. Por que você não pode namorar antes disso, filho? Eu não tenho maturidade. Eu não posso dirigir e nem fazer nada. Então, gente, não pode. Mas depois dos 18, tem que passar pela nossa... Três fases diferentes em casa. Aqui em casa, realmente, a gente tem três fases muito diferentes. 13, 7 e 3. É um desafio. Porque cada hora, um quer uma coisa. Um quer ver um tipo de desenho, de filme, de brinquedo. Então, realmente, é um desafio enorme. Gente, não sei tanto se acharam que o André fala que eu sou brava. Quem que é brava aqui em casa, filho? Gente, o André é muito bravo. Vocês não têm noção. A bozinha é quem, filho? Então, é isso. Eu não sou brava, não. Tinha que ser mais, né, filho? Não. Não. O que você acha mais desafiadora na maternidade? Sem dúvida, a correção e a disciplina. Que é muito mais fácil deixar fazer o que quer, né? Mas não pode. Então, corrigir e disciplinar, pra mim, é a parte mais desafiadora e importante, né, filho? O que você mais admira no Lolo? A inteligência dele e a maturidade. Né, meu amor? Aliás, eu admiro muita coisa, mas ele realmente é muito maduro, muito inteligente, muito carinhoso. Como essa irmã de menino, gente, é maravilhoso. Eles babam na gente. Eu? Eles cuidam da gente, cuidam da casa. Né, meu amor? É muito bom, gente. Eu sei que quando cresce, eles sabem como você divide o tempo com cada um. Toda semana a gente dá um jeito, né, filho? A gente tá junto com cada um. Hoje mesmo eu peguei o Lolo na escola, a gente foi avançar no restaurante, tivemos tempo só nós dois. Depois fomos lavar carro. De manhã eu tive o tempo com a Angel. Então, eu sempre tenho... O que você acha que o Lolo aprendeu ou aprende gostando do Justin Bieber? Tem gosto bom e música. Tem o quê? Gosto bom e música. E ouvir música boa, em vez de funk. Você acha que seus filhos gostam de ser exposto toda hora? Né, toda hora não. Toda hora, filho? Uhum. Alguns minutos poucas vezes na semana. Né. Revejo sua pergunta, porque toda hora é muita coisa, né, filho? Mas quando eu filmo eles, eles amam. Vamos ter uma boa relação com seus filhos? Uma dica. Primeiro, não exigindo tanto deles. Senão a gente fica lá assim, uma enxata, cri cri, né, filho? Tentando fazer programa legal com eles, envolvê-los no nosso dia a dia de uma forma mais leve. Né, meu amor? Sim. Saindo pra passear, vendo um filme. Como você lida com essas meninas se engraçando pra cima do Lourenço? Como que a mamãe lida? Pá! Mamãe fica brava. Não, eu não lido, gente. Na verdade, eu nem vejo. Eu sei que na igreja tem umas lá, mas a mamãe é tranquila, né, Lolo? De boa. Joelho no chão. Você deixaria o Lourenço usar brinco? Adolescentes querem usar anel... Hã? Eu não gosto. Ai, gente, eu nem preciso me preocupar com isso. A anel, eu gosto de... A anel, ele usa. Ai, ó, quem chegou. Não é crente, não. A anel e pulseira, ele puxou o pai, ama, mas brinco, ele não gosta. Graças a Deus, que adolescente eu não deixaria. O que você quer fazer quando você não aprova o relacionamento da sua filha? Olha lá em casa, quer dizer, na minha vida, né? Eu tive alguns relacionamentos que minha mãe não aprovou e eu obedeci, eu terminei. Então, se eles são menores de idade, estão debaixo da sua casa, você sustenta, eles têm que obedecer. Faz adolescente, tá sendo difícil? Hã? Tá. Lolo. Um pouco. Desafiadora. E eu diria, a gente tem que colocar mais limites, né, Lolo? Cortar algumas coisas, pôr, dar outras. Mas tá sendo maravilhosa, mas difícil. Vamos conciliar as amizades? Eu me preocupo com amizades na escola. Escola é pra aprender. Amigo de escola eu tenho só pra não andar sozinho, mas amizade de verdade eu só tenho amigo da igreja. Então procurar ter amigos que amem a Deus, não é isso? Sim, sim. E na escola ser só social. A semente foi plantada, mas você tem medo do Lolo se desviar? Não. Justamente porque a semente foi plantada e ela está sendo regada e cuidada e tratada. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que confiar em Deus. Fique à vontade pra deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.